Malveiro Português Uma equipa azul e branca Usada à boa maneira Torna mais unida e franca Esta gente da malveira Na-na-na A-C-M que o povo sente Na-na-na És a alegria desta gente É na alma e é na cor Na fé de uma bandeira Na-na-na A-C-M malveira Aqui não basta vencer O que é preciso é lutar Ganhar sem lutar Perder Perder com lutar Ganhar Mas a malveira quer mais Sem temer outros perigos No campo ter bons rivais Cá fora ter bons amigos Na-na-na A-C-M que o povo sente Na-na-na És a alegria desta gente É na alma e é na cor Na fé de uma bandeira Na-na-na Na-na-na A-C-M malveira Na-na-na Na-na-na A-C-M que o povo sente Na-na-na A-C-M que o povo sente Na-na-na É na alma e é na cor Na fé de uma bandeira Na-na-na A-C-M malveira Na-na-na A-C-M A-ca-m M mü M 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